Saudações, soldados do Oitavo Círculo, tudo bem com vocês? Aqui é o André Luiz e vou fazer uma pergunta para você aí que está assistindo. Você sabe aonde comprar as revistas do Spawn aqui no Brasil? É, então fique ligado até o final que eu vou dar pelo menos umas 4 opções para vocês de lojas aqui e de locais onde você pode adquirir as suas revistas importadas do Spawn e também as revistas das edições nacionais. Então fique ligado e roda a vinheta! Bom, antes de mais nada, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal porque isso realmente fortalece, mostra para os algoritmos infernais do YouTube que o nosso canal é relevante, compartilha com seus amigos essa dica também deixa um like bem da hora aí e olha só, eu vou... Então vamos lá, aqui eu vou mostrar na tela do meu computador ó, vocês estão vendo aqui no Instagram do Spawn Brasil e a gente anunciou que nessa semana agora de outubro, né, últimas semanas de outubro você pode adquirir na pré-venda a revista do Scorted, que é a nova edição que vai sair de equipe do Spawn que é aquela expansão que o McFarlane está fazendo, que a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né já saiu a revista do Spawns Universe, que é essa daqui é... saiu também a revista do Kingspawn, que é essa daqui claro, é uma das capas que saiu, né e tá saindo agora Gunslinger, né, que é o pistoleiro e tá saindo essa Scorted é... pô André, mas agora eu tô assistindo o vídeo, já passou a pré-venda, como que eu faço? não se preocupe, a dica ainda é válida, porque sempre vai ter pré-venda de revista do Spawns porque como que funciona? a... a pré-venda você consegue pagar mais barato então é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó pra vocês entrando no site aqui da Comics as Signatures é só vocês escreverem em Spawns, então eu vou escrever aqui então, vocês podem ver que tudo que tá em pré-venda você consegue economizar aí uma grana, né lembrando que aqui ainda são as edições importadas, tá então tem várias edições, por exemplo, a 325 no momento que eu estou gravando ainda não foi lançada, mas ela já tá aqui em pré-venda pra você conseguir comprar olha só, tem essa famosíssima capa aqui do... do Charlie D. Boseman, né que é o ator que interpretou o Pantera Negra e essa capa aqui vai se tornar uma clássica e difícil de achar porque é a única capa que o McFarlane fez de homenagem a alguém assim, dessa forma olha só, temos Kingspaw também bom, então a edição aqui do Discord tá aqui você pode escolher a capa que você quiser e eu vou fazer uma simulação aqui pra vocês dentro do site deles é bem simples, é só você clicar aqui em adicionar o carrinho ver o carrinho, certo? e aí depois aqui no canto vai aparecer pra você colocar o selo do cupom de desconto beleza, tá carregando aqui é só você digitar então Spaw Brasil 10 e clicar no botão aplicar e aí ele vai conseguir colocar o valor de desconto e depois aqui do lado você coloca essas informações pessoais o método de pagamento, isso vai ser cartão via Pix eu acabei de fazer uma compra aqui via Pix, é muito simples depois ali aparece aquele QR Code pra você usar o aplicativo de Pix do seu celular e pronto, é muito fácil então o site aqui ele funciona muito bem é uma opção a outra opção que nós temos pra você fazer a compra é pelos nossos amigos parceiros por exemplo, nós temos aqui como você está vendo o Aula das HQs você pode procurar aqui entrar em contato via o Instagram dele você pode ver aí que tem várias edições e eles também vendem a revista do Spawn então entre em contato com eles e você consegue comprar e também no nosso grupo aqui do WhatsApp nós temos aqui vou até digitar aqui nós temos um amigo aqui que é o Alvino e ele também consegue comprar e importar a revista do Spawn então pra você entrar em contato aqui com o Alvino é só você deixar aqui nos comentários que a gente passa o contato dele, claro e se você se interessar também já entra no nosso grupo do WhatsApp aqui do Spawn Brasil que é um grupo bem bacana e também aparece pessoas lá vendendo serviços do Spawn nacional, importada é bem bacana por último aqui a gente vai entrar no Shopee aqui no Shopee se você digitar aqui a New Order editora tem até aqui embaixo a New Order ela está dentro do Shopee e está vendendo revista do Spawn você pode comprar aí a sua edição do Spawn Ressurreição deixa eu ver aqui a revista do Guerra Contra Satã que é a edição mais recente até o final aqui de 2021 ela está disponível no site deles então como vocês viram aí é só vocês entrarem aqui no site da loja da New Order clicar aqui em Spawn e vai ter aí a edição do Guerra Contra Satã disponível para comprar pode ser que você encontre dentro da Amazon mas não é a loja da New Order oficial lá na Amazon caso você encontrar se você encontrar o Guerra Contra Satã vai ser alguma pessoa que colocou lá dentro para vender bom então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado dessa dica aí que eu dei não se preocupe que como eu falei sempre você vai ter edições sendo vendidas lá em promoções para você conseguir comprar com o valor mais em conta e antes que você vá embora eu vou deixar recomendado aqui dois vídeos muito legais para vocês assistirem aí e continuarem aqui dentro do Spawn Brasil porque a gente tem mais de 100 vídeos aqui já publicados e estamos aí crescendo cada vez mais muito obrigado e até mais soldados do oitavo círculo